HEH!!! Vocês não voces achegues! Não é que são de caralhos, caralho, caralho! Não fico! Não fico, não fico e quer ganhar, ganhar... Isto é o entrega pessoal. Ganharam, eu quero sempre ganhar estes caralhos. Bem vindos pessoal. Eu quase sou me atrasava hoje, pô. Você juntou? E a divisão da minha parva, a divisão da minha parva que está a chegar para caralho aqui em Gaterra e de vez em quando eu bato o satélite e vejo que ela fica tipo bêbaco e foda a imagem. Por isso se vocês acharem de ver o futebol, conta aqui umas amedotas. És o maior! Vem a quem está a jogar, nem para quem está a jogar, nem para quem está a jogar, siga. Está aqui no League Love, não é? É abaixo da League Love, pá. Não é, 16. Este aqui não é League Love. É, eu acho League Love. Não League Love. Não. Samaris. É maloque! O que é que eu descobri? Samaris. Samaris está lá. Espinho. Filipe Augusto está a chegar também. Está lá o League Love. Ele é. É, pá. Este homem. André Horta. Elisandro. Samaris. Samaris. O que é que eu não, mano? Vamos lá para lá. Você é a procura de Pedro Prara. Pedro Prara? Pedro Prara? O que é? Ah, Pedro Prara. O que é que eu estou a preparar? Você disse que ela está a chegar dentro. Bem, este é uma coisa cheia de mudanças. Estás cheia de mudanças. Estás cheia de mudanças. Ah, era boa. Me trouxe. Me trouxe. Os dois. André Horta. Samaris. Filipe Augusto. Estás leu lourdes. 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 Vira lá por exemplo. Ele é um lourdes. E o meu campo que... Com a lenta. Mescla. A dureza mais física... É, é não o lourdes. Estás leu lourdes. Estás leu lourdes. O lourdes. O lourdes. O lourdes. O lourdes. Eu sei que é espinho. Não, é só o outro. É ela. Gente, olha o Ederson. Não, João César. O que é que é isto? Não sei, mano. Acho que é o Hermes, não sei qual é a chama. Ah, pois é o tal que apareceu a dizer... Ai, 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 ai. É muito engraçado, olha, foda-se. Olha o livro, olha o livro! O livro? O livro? O livro? Não, o livro. A gente. A golo? A golo? Acabei agora de me cagar. Olha, assim, assim. O livro passa a sanita. O que é? O capitão da equipa é o Eliseu. Ah, que nome! Parece mais a mão de mota. Se o truque é de mão de mota. Olha, olha o jogador, olha o jogador, olha. Aí, eu me entro a lua, foda-se a perder o meu pé, não? Viva, olha lá, 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 lá. E eu sou um dos bons. Vamos lá em boa lista para arrasearem mais em inglês, o que é que é? Ben julgado, ben julgado. Muito bem julgado. Passe-me um filho, ai é maluco, toma-lhe isto, toma-lhe isto, toma-lhe isto. Hermos, era só uma doença sexual. Ai tal, de fuga-rota, apanha Hermos. Mas é verdade, não, deixei que seja a minha jogadora, até a ver muita oficina lá em Fica. Mas é verdade, quando é Hermos, olha este, fora de jogo. Mas também temos aqui para ver, 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 ver. Olha eles todos ali, olha. E ainda foram convocados, o Piz, a televisão, o Ederson, o Servi, o Rimaldo. E muito ao grupo, o índice é André Orda. Oi? Estão a ter a morte de casa. Olha, é bom. Claro, a defesa é assim. Porra. Só não está fora de jogo, mas... Porra, a defesa está... Um buraco na defesa. Vem, vejam os gajos. Não vejam os gajos ao Sporting. Porra. É sério. Um buraco na defesa, mano. Eu acho que não está fora de jogo, mas... E as defesas, velho. E as defesas, velho. E as fesas, velho. Um passe excelente do Vírio Meloves. Entra bem o Fábio Espinho, define aqui o passe, olha... É mais uma menina que falhava, mas... Mais um bocadinho, não é que falhava. Olha para cima, ó. Agora é ter a combinação, a combinação, o momento de olhar para o passe. Todos os jogadores levantam a cabeça antes de se tocar o passe. Acabem ver o Vírio Meloves e o Fábio Espinho, e depois o Renato Santos. É sério que está muito bem constamada a jogada do Bom Vista. E portanto, temos as encaminilidades de atar... Ai, Jesus. Para o Paulo também estar com o cara, não é? O Daniel Bento disse. É uma brilha, o que está a passar na sala do Beste. O jogo, entretanto, vai começar e o José Vescoe ainda cá fora. Sei que o Beste está com um resíduo, não sei. Mas é porque vai do gol do Beste, do Bom Vista. Um bocadinho antes do Bom Vista, não se sobe mais o Benfica. E eu pensei, se calhar foi porque eles marcaram o gol, elas querem que a equipe comece a jogar a bola. Mas não, se calhar foi porque o Gálise, já não foi. Benfica é campeão! E o 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 Benfica é campeão! E já lá vão o 36! Oh, oh, oh! O ano será o 37! É! Samuel G! Olha aquele também! Como é que te alejaste? Olha, CTT, filho da puta, manda uma cena para o Ismael. Escuta, manda uma cena para o Ismael. Então, o código de armada deles é carregado e não sei o quê. Faz lá o que foi? Vendo do Pinheiro! Vendo do Pinheiro! Vendo do Pinheiro, não é? Vendo do Pinheiro! Ah, não sei o quê! Foi o Trey! Ismael, já tens alguma coisa? Não! Mas está a dizer que foi o Trey! Fui ver André Ferreira, vendo do Pinheiro! E assim, ó pá, espetáculo! Vendo do Pinheiro, carregado! É! Aí, ó! É ali perto! Aliás! Tua da janela do Ismael. Consegues ir a ver o Pinheiro! Ismael, hã? Onde é? Alvam de a cabeça, caralho! É borbato! Foda-se! Está ali! Porra. Caralho! Você vai lá, pesca. Alvam de a cabeça, Felipe. Foda-se! Alvam de a cabeça, tá mais... Que teatro de caralho, foda-se. Neste caso, quando se reformar no futebol, vai para ter pego novo. Fazer o intervalo às brasileiras. Na mochila, na mochila, na mochila. Espera, tá. Regressa às escolas. Regressa às escolas com um símbolo do Boa Vista. Chama-se Lucas. 37 euros. Agora vou no mitrógono. Seu pai vai resultar em pontapé de tempo para o município. Olá, a galera está ali ao segundo posto da minha casa. O princípio da construção do inquilíbrio da equipa do Boa Vista, teve-se a prender com o prescindio que está a medir a mão. Foi assim que o nível técnico da equipa, vem da terceira da Amazônia de Conforto. Olha para o André aqui. Eu acho que a segunda parte está na hora de pôr tipo um Jimenez, um Sálviozinho, ou até um Rafazinho, cá assim. Acho que tenho mais experiências, porque isto também está na boa o jogo. A segunda parte não está pequeno. Está pequeno. Estava isto. Tive alguns para o gol outra vez. Não há falta nenhuma, caralho. Vais ver o segundo intervalo? Não. Tem olhos, mas não tudo. Vai acabar a primeira parte, pessoal. É um jogo bem assim, muito frouxo. E claro, não importa. É um gajo perto, perto está-se comendo a boa. Mas não. Pessoal, já baixávamos a primeira parte. Espero que a gente ganhe este jogo. Pelo menos colocamos um govinheiro que já jogamos um futebolzinho um bocadinho melhor. Porque está um bocadinho assim. Está tipo capaz de dormir. Está já, pessoal. É. Não fica, não fica, não fica. Não fica, não fica. Foda-se. Não fica, não fica, não fica, não fica. Não fica, não fica, não fica, não fica. Ai, caralho. Ei, pessoal, e eu estou sentado porque a gente está a ver. Se é um bocadinho para a gente mora. Como o gajo, também está naquela hora, mas ela temos duas chances. Oi! Olha pra mim! Oh, porra! Eu acho que agora que ganhei você! Foda-se! A sério, mas perdeu o último jogo da época! Tem que ser mesmo assim? Foda-se! Está bem que temos a jogar com equipe diferente? Mesmo assim, pessoal! Foda-se! Foda-se! Ah, cara, vai-te ajudando-os a chegar à bola! A nós pesado também! E uma coisa! Foda-se! Aí, o Julio César! Uma coisa! Foda-se! Fui bom gosto! Comprar foi a extra! Comprar foi a extra! Todas? Foda-se! Foda-se! Estão! Estão a dormir ou caralho? Foda-se! Ah, 53 minutos! Foda-se! 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 Muita! Foda-se! 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 Hoje começou de titular. Não fiz nada. Os pais saíam todos mal. Tipo, de lugar certo. Estava sempre lugar errado à hora errada. Foda-se. Vamos, André. O André vai falar que não joga há tanto tempo. Estava a fazer um jogo muito mais complexo. Eu te arrimei. Entra um bocadinho mais para o lado. Isso. Falta. E aí? Também, mas ofereceu-se ao adversário que ainda não falte. Os campeões não vão bem. A gente, na verdade, é amusar mais muito. Tem alguns aqui, não digo fracos, mas aqui é muito diferente. Também não é assim tanto. É isso que eu gosto de ver. Quando a minha equipe está a fazer pressão, e o Benfica está nas calmas, a trocar a bola, eles chegam aqui à frente de perna. Mas, por tipo é, os putos, o Benfica está a fazer uma pressão daquelas que não deixam de esperar. O Benfica é tipo daquela. Faça-me, venha, 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 venha o que a gente passa aqui, a bola na boa. E aqui está, depois da última jornada, embalado pelo futebol do Porto, o Gustavo, pelos sequestras de 16, e com os marcados de 16, o Tweet, ele fica a leve de 18. E aí? O Benfica é muito bom! O Benfica é muito bom! O Benfica é muito bom! Vamos embora, caralho! Vamos lá, caralho! Vamos lá, caralho, que puta puta! Vamos embora, caralho, que puta puta! Vamos lá, caralho! O Benfica é demais a esperança encarnada do Benfica! Vamos lá, caralho! Definei esta merda que há um lupo e comecei a botar mais do jogo! César! Bora, 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 bora! Sai, César! Sai, César! Sai, César! Sai, César! Tinha espaço, César! Mas não há tanto tempo, caralho! Ah, eu tenho a bola avançada! Foda-se! Foda-se! Nada! Não há nada! Levanta-te da puta! Foda! Não há nada, amigo! Então, andaste-nos junto a dar a cacetada, agora não posso dar um bocadinho que a cacetada também! Ah, pois é! Agora! Agora é fudido, mano! Agora está a entrar os jogadores... Não está! Se entraste os jogadores, vão ser uns 5 ou 6! Mas pronto! Se entraste os jogadores todos, vão ser uns 5 ou 6! Mas pronto! Entraram dois! Entraram dois! Mas olha, as ondas da rasca! Já se entraste! Ai, caralho! Foda-se! Esta merda! Mas o meu filho está muito forte! Foda-se! Mas está lá, a espera de me embarcar pelo menos mais um! Se ficar assim, já terminar... Agora o número está ali em cima! O 21 aparece porque eles dizem, olá! Não queria fudê o Benfica! Como? Já não fudê o Benfica ao parceiro! Apareceu, mas dizem, pá, a Lua está tudo bem! Pronto, olha! Estou para lá, para ler este último jogo! Mas, pá, ia ter um alame! Como no 21, vai chegar a 3 e 1! Já é refletico! E já não vou tentar andar nada a dizer! Ah, é o Paulo! Vai ter um Paulinho! Põe! Eu não falo nada de uma surpresa do outro mundo! O Paulo recebe a bola! Ok? Ves a bola lá para ele começar a fazer o marcador! Paulo Lopes! Onde é Paulo Lopes? 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 Aquela do Fusquinho! Bem chegado André! Bem chegado André! Bem chegado, caralho! Bem chegado André! Este André tem que ter lugar na peniguia para sepá pessoal, vamos já dizer! Olha! 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 O Yuri vai ter sucesso! Mudando! Porque ele acha que teremos estado no Sporting! Para o ano que vem já fica em terceiro! Ah! Chuta! Mão! Fá-que mão! Fá-que mão! Fá-que mão! Fá-que-mão! 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 O식am-mão! Ó! Fá-que-mão! Fá-que-mão! Porque tu estás assim! Do costas assim, to puxar a cara,يدo bem-�it! Mas eu fá-que-te aqui! F***! Goal! Ai! Toma! Olha veem! Ver que eu estou aqui para A successfully. Ai, filho da puta, uma batalha da nave, entrou-se e... Ha, ha, olha aí, olha, me encontrei aqui para ver vocês ganham, caralho. Bem, não sei, caralho, acho que não ouvi falar ainda. Olha, vai buscar, filha puta. Ah, sim, meu, assim vale a pena. O Vino deu um bem, mostrou, disse adeus, e foi assim, Vá, sabe, ó, disse, disse ao Vickio, ó, já te vi, vai-te embora, caralho. Pronto, olha, olha o Vino, olha, assim vai mais frica. Ai, filho da puta, olha, olha o que foi o Kalaika. Tem, 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 tem. Vai, vai, vai. Pau, pau, lá dentro, bem dentro, vai, golo. Todos felizes, ai, caralho pá. Foi só preciso chegar a 5 minutos que eu estava a ouvir, sempre consigo encarcar 2 golos. Espera aí, espera que ainda faltam mais os minutos. Querias ver? Aí é, aí é a maioria. E vocês com o melão, ale, ale. E vocês com um ganamelão E vocês com um ganamelão E vocês com um ganamelão Ale Ale E vocês com um ganamelão E vocês com um ganamelão É pá, chegaram o teu bem, pá Mas depois jogam como caralho Entrou a equipe B Depois subiu a equipe C Oi, oi, que cheio? Ah, que maluco passou Ei, olé 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 É três dos campeões Mas outra vez Pessoal, vou jantar, caralho Olé Não é a equipe C Nem é a equipe B Porque isto não vem aqui para A Isto é para a equipe C Entre B e C Nem é assim, pessoal Somos campeões O que interessa O 21 Apareceu e deixou-o lá E agora, pessoal O próximo domingo já é diferente O próximo domingo já é Não é amanhã Mas o próximo domingo já é Ó Oi Para ganhar, caraca É a taça de Portugal Bem, pessoal Um grande abraço Deixem um like Subscrevam-se se não o fizeram Partilhem o vídeo com os vossos meios Com os vossos avós E com o irmão também Passem beijos Tenham um bom fim de semana E ó Não, não é bom fim de semana Tenham uma boa semana Tenham uma boa semana E o domingo temos cá Porção